Em Santa Isabel do Oeste, Iago cobrou lateral para Sula fazer Ampere 1x0 no Operário de Laranjeiras do Sul. No segundo tempo, escanteio cobrado e na sobra, Preá fez 2x0. O Operário tentou com o goleiro linha, mas no domínio errado, Preá de longe fez o terceiro da equipe de Ampere. Mas o Operário não desistiu, seguiu com o goleiro linha. Vico encontrou Darici, que mandou no canto de Andinho, 3x1. E depois dos minutos finais, Vico tentou e Dário fez no rebote. Final de jogo, Ampere 3, Operário 2. O Operário segue em segundo no grupo, o Ampere em sétimo, mas ainda com chances de chegar às oitavas de final.